O Hospital da Mulher de Santo André terá programação especial para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A unidade, que conta com o Banco de Leite Humano e que além de Santo André atende Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, vai promover discussões sobre o tema. Com o tema Apoie a Amamentação, Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham, a programação prevê decoração dos corredores do hospital com as melhores frases criadas pelos funcionários em concurso interno. Além de gotas de leite dourado na porta dos quartos para relembrar as mamães da importância do ato de doar. A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno.